Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos a Ixon aqui no canal do Aka mais por ter vocês comigo Galera, esse jogo está sendo desenvolvido pela Bulwark Studios e distribuído pela Casero Games, tá bom galera? E é o seguinte, eu tô tentando trazer esse jogo aqui pra vocês, mas eu quero deixar bem claro que isso aqui é a versão beta É a versão beta da versão demo que eles vão disponibilizar logo em breve pra vocês Eu não sei se tem que comprar o jogo em Early Access, enfim, eu sei que essa versão aqui vai estar disponível logo em breve pra vocês No dia que vocês estiverem, se vocês assistirem esse vídeo aqui, no dia que ele foi lançado, provavelmente a versão beta já está lá na Steam, tá? Vou deixar o link na descrição E galera, a ideia é que Ixon seja o novo Frostpunk, tá? Os gráficos são insanos, meu computador ele tá travando um pouquinho sim pra rodar isso aqui e a gente tá na qualidade média, tá? E eu não tenho um computador tão ruim assim, né? O computador é bem antigo, mas não é tão ruim Vamos começar uma nova jogatina então, galera, tá? E vamos ver aqui o que o jogo tem de novidade aqui, o que ele traz de novo, o que ele traz de diferente de Frostpunk pra gente, tá? Vamos dar uma olhada aqui Ok, vamos começar Tive que clicar ali Galera, a ideia do jogo, tá? Deixa eu passar isso aqui pra vocês Espero que não esteja tão alto A gente tá bem avançado no tempo, né? Tanto aqui, ó Lá em 2049, 30 de julho de 2049, né? Na Noruega A gente tá no Spaceport Europeu Eu vou... Cara, o gráfico da apresentação é muito bom Mas eu vou tentar cortar a apresentação Pra eu tentar trazer mais gameplay pra vocês do que exatamente a apresentação, tá? Mas o fato é Existe uma estação espacial, né? Essa estação espacial, o Salve Gun, é o... Cara, tá muito alto isso aqui, hein? Deus do céu Pra mim que eu tinha arrumado isso aqui Bolo, pronto Ah, SFX, pode deixar assim Music, Volume, Perfeito Master Legal Perfeito, ok Deixa assim Vamos ver se melhora Ainda tá alto, hein? Ainda tá alto Tá, eu vou dar... Eu vou dar esquivar em tudo isso aqui, galera E eu vou tentar explicar pra vocês Olha só Então aqui é Ixion, tá? E Ixion é formado de setores E em particular você começa A controlando um setor aqui Então é... Isso aqui é uma estação enorme, tá? A espacial que ela anda Ela se movimenta Ela no espaço Em busca de recursos Em busca de coisas Que a humanidade não tem acesso Beleza? Tranquilo Então você meio que Vai começar aqui A comandar um dos setores de Ixion, tá? Então você chega aqui Aí você tem que prover recursos Você tem que prover felicidade Os moradores daqui Os trabalhadores, né? Você tem que coletar recursos do espaço Coisas desse tipo E a partir daí, galera A partir disso Começar a sua expansão No espaço mesmo Isso aqui é um homem Tentando ir pro espaço Só que daí tem diversas adversidades Vocês vão ver Muitas adversidades mesmo E... E por isso que o jogo É chamado de Frostpunk Vocês vão ver Por conta das adversidades Tem hora que você tem que tomar Decisões morais E coisas assim Enfim O jogo é muito legal Achei a pegada do jogo Bem interessante O jogo promete, tá, galera? Beleza Eu vou... Esses caras... Uma das coisas que eu fiz, galera Foi o seguinte Deixa eu até pausar aqui Pra comentar isso com vocês Tá vendo quem tá falando com a gente? Existe um operador, né? Um auxiliar aqui de operação E existem alguns personagens Que eles tomam conta De algumas partes burocráticas Aqui dentro do jogo E o que que é legal E o que eu quero contar pra vocês O seguinte, galera Esse jogo aqui Os personagens Eles são muito bem caracterizados Eu gostei demais, tá? Então, nossa missão aqui agora Deixa eu até ver Cadê? Ah... Tá bom Deixa eu só passar aqui Pelo tutorial Perfeito Nossa missão aqui agora Eu não me lembro qual é Eu não me lembro Não deixei o cara falar Mas tudo bem Beleza Aqui tá a nossa confiança Tá vendo? Aqui tá a integridade do Hulk Você pode sofrer alguns impactos Algumas coisas desse tipo Não seria decente, né? Então, vamos lá, galera Vamos construir coisas aqui Que eu sei que nós vamos precisar Primeiramente, eu quero Conectar esse negócio Aqui, tá? E eu quero conectar Esse negócio Na verdade, a gente pode vir até aqui Subir até aqui Perfeito Perfeito Vamos conectar esses negócios todos aqui Porque eu sei que nós vamos precisar, galera E nós vamos precisar Conseguir um workshop também Eventualmente Então, eu já vou construir ele aqui Já que eu sei que nós vamos precisar O workshop, galera Ele Ele Produz metal pra gente, tá? A gente consegue coletar metal Tá vendo esses lugares aqui? São armazéns que tem metal Coisas desse tipo Quando tem esse símbolozinho aqui em cima É porque não tá ligado a nenhuma A nenhuma estrada, tá? Isso aqui tem outro símbolo, tá vendo? Isso aqui é o símbolo de comida Se os cidadãos ficarem sem comida Eles vão morrer Se morrer, né? Acaba o demo O demo é encerrado aí Você não pode perder nenhum cidadão Ah, eu achei bem legal Porque, galera Você pode dar um zoom Insano Nesse jogo Tá vendo, ó O zoom desse jogo é insano Você vê a galera Andando pra lá e pra cá E tal, né? Sumindo Do nada também São coisas maravilhosas Tá bom Ah, pra ser funcional Eu preciso de um stockpilot Agora ele tá pedindo pra gente Construir um stockpilot Vamos construir um stockpilot aqui Esse stock Oh, God Pequeno crash aqui, galera Deixa eu ver se eu consigo organizar Ok, galera Galera, eu não acho que esse crash é do jogo Não acho que vocês vão enfrentar esse problema, tá? Esse problema é no meu computador Ele já vem acontecendo, né? Vocês viram lá em Distant World e tudo mais Alguma coisa muito estranha Tá acontecendo no meu computador Tá, enfim Tá velhinho, né? Tá pedindo uma rego aqui Vamos lá Deixa eu conectar isso aqui de novo Ah Clica aqui Clica aqui Clica aqui Perfeito Clica aqui Clica aqui Perfeito Clica aqui Até aqui Perfeito Clica aqui Legal Conectei tudo de... Oh, crap Ah, isso aqui Ah, boa, boa, boa Ainda bem que eu apertei isso aqui sem querer Isso aqui, galera É a nossa estação espacial Tá vendo? É daqui que as missões espaciais vão sair e tudo mais Certo? Isso aqui, ó É o nosso sistema, né? Então a gente pode explorar esse sistema aqui De várias maneiras Buscar recursos Explorar lugares Enfim Tem várias coisas aqui que podem acontecer E lembrando, galera É tudo uma pegada Frostpunk Tá bom? Então pode ser que na sua expedição Você encontre muita coisa boa Pode ser que você encontre muita coisa ruim, tá? Então é importante dizer isso aí Beleza Então vamos lá Vamos continuar aqui A gente quer os workshops Workshops eu já comentei pra vocês o que ele vai fazer, né? Ele vai conseguir coletar materiais pra gente Tá reclamando que ele não tá ligado por nada E nós também vamos precisar de um stockpile Justamente pra estocar os recursos que nós produzimos ali no workshop, né? Vamos selecionar aqui alloys Que são... É uma matéria-prima É uma matéria básica Aqui que a gente construiu coisas E aqui o workshop ele basicamente precisa de tempo, tá? Então deixa acontecer as coisas aí Vamos fazer o tutorial aqui rapidinho, né? Vou fingir que nós estamos fazendo o tutorial aqui Beleza? Ok Fizemos um tutorial maravilhoso Só pra ele me dar... Só pra eu conseguir progredir aqui no mapa Beleza? Então eu tenho que coletar ali Coletar 40 alloys, né? Tô com a impressão que tá alto de novo Mas pior que não, tá, né? Sei lá Tem algum som dentro desse jogo Que tá meio descompensado na minha opinião Vamos lá então Então tá construindo aqui Tá construindo aquilo ali Maravilhoso Agora eu só tenho que produzir 40 alloys Uns 40 alloys são produzidos aqui no Stockpile No workshop Como eu já disse pra vocês E eles são estocados aqui, né? Eu selecionei lá naquela hora Alloys Cada estoque, galera Isso é uma coisa aqui que eu... Que eu percebi aqui dentro do jogo Cada estoque Você só consegue armazenar Um tipo de coisa, tá? Inclusive nós vamos precisar de outro Stockpile Daqui a pronto Daqui a pouco Daqui a pronto What the fuck Daqui a pouco Eu já vou colocar ele aqui, galera É, eu vou colocar ele aqui Né? E esse Stockpile Deixei ele ser construído ali rapidinho, né? Precisa de 10 alloys pra construir ele Por enquanto A gente tá fazendo ali Cara, por que isso aqui... Ah, não tá trabalhando Porque eu não setei De onde eu quero pegar, né? Faz sentido Ah, pega daqui 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 E daqui Vamos liberar esse espaço aqui, por favor Pronto Agora sim Faz... Agora Agora eles estão pegando esses recursos aqui, né? Trazendo pra cá Movimentando Fazendo o... O trabalho aqui no workshop Coisas desse tipo Vamos colocar um aso aqui no workshop Olha lá Permite para os trabalhadores De outras construções De Tinguã Mandar O MEC de construção Pra construir os lugares, né? Então o workshop, na verdade Ele é o nosso lugar básico De construção, né? Então veio o Eden aqui de novo Falar com a gente Ele é o nosso assistente Aí vem essa mulher aqui Que é assistente de tecnologia A gente vai passar isso aqui A gente vai passar isso aqui pra frente Uma das coisas que nós precisamos fazer aqui, galera É o refeitório É onde nós vamos produzir comida E tudo mais, tá? Deixa eu virar o refeitório aqui Deixa ele aqui em cima mesmo, né? É, deixa ele aqui em cima mesmo Perfeito Refeitório tá ali, né? E o que eu quero fazer É justamente começar a pegar aquilo ali Deixa eu clicar aqui Eu quero que você seja Um fonte de comida E aqui tem bastante comida 300 comidas estocadas Tá vendo? Então eu tô pegando comida aqui E o refeitório Assim que ele estiver pronto Ele vai ser o lugar Onde os nossos trabalhadores Vão conseguir comer Né? É bem importante de novo, né? Manter os trabalhadores vivos aqui Até porque senão Você vai acabar morrendo Então requer 8 de comida Pra alimentar todo mundo aqui, né? Legal Além disso, galera De comida a gente só tem um refeitório Tranquilo Health, nós temos a enfermaria Fábricas, nós temos a fábrica de tecnologia E casa, nós temos a casa de crew Tá vendo? Tem uma coisa que eu ainda não fiz Nesse jogo Que foi construir mais casas Eu não sei como é que funciona isso exatamente Vamos construir mais uma casa aqui Eu quero ver o que vai dar, galera Eu quero ver o que vai dar Vamos construir mais uma casa aqui Vamos ver Quero ver como que isso vai ser E quantas pessoas também cabem em cada casa, né? Eu quero ver se esse numerozinho aqui aumenta Porque eu tô com 85 de 85 São 85 trabalhadores São 85 de população E 85 trabalhadores Eu quero ver quantas pessoas cabem nessa casa aqui Porque repara A gente não tem mais casas em lugar nenhum Tá vendo? Deixa eu clicar aqui Então a galera veio morar aqui Aqui coube 15 habitantes Eu confesso Deixa eu tirar um negocinho aqui Que tá Ah, aparentemente eu não consigo movimentar ele Ok Não consigo ver exatamente o que tá aqui embaixo Porque tem um overlay aqui em cima, tá galera? Mas tudo bem Ah Não consigo ver quantas casas Pra quantas casas eu tenho aqui Mas tudo bem Ah, tá bom O que eu tenho que fazer? Como lá o Dining Stockpile Small Eu já fiz aqui, ó Eu já fiz Vou ter que fazer de novo? Ah, crap Tá bom Esse é o problema de eu tentar correr aqui Com o que seria o tutorial do jogo Mas vamos lá Deixa eu colocar esse cara aqui pra cima Mais um estoquezinho aqui Tranquilo Deixa ele ser feito, né? Daí a gente vai clicar lá Tem um evento aqui, ó Aí os eventos começam a acontecer Então o que eles estão querendo fazer? Impedir a crise durante o influxo de comida Tá bom? Ah Refeitório pode ser usado para Distribuição de ração e provisão de comida Num setor Ah E quer prover comida para a crew Né? Tá bom Ah Eu só tenho uma opção aqui Então Nem se eu quisesse Eu conseguiria fazer alguma coisa Mas eles já exigiram alguma coisa ali, né? Então tem que alimentar pelo menos 200 crews aqui Com os nossos refeitórios Tranquilo? Tranquilo, né galera? Socialização E pra população A gente não tem nada estocado Que é um problema Próximo serviço está em 0.3 ciclos Talvez eu devesse ter Mais coisas ali, né? I don't know Ah Deixa eu construir uma estradinha daqui, galera Ó Quero construir daqui, né? Nessa estradinha E daí até aqui Por que, galera? Eu quero conseguir tirar essas coisas daqui, tá? Eu vou começar a pegar esses recursos que estão ali, né? Tentar ir limpando a área aqui Justamente pra gente conseguir construir coisas nesses lugares, tá? Isso é importante Porque tem 53 ainda Provavelmente meu estoque está lotado De fato está Esse cara aqui Eu vou... Vamos armazenar comida nele também Simplesmente porque sim Isso aqui É um supply small O que você está fazendo? Polímero Polímero Não me lembro como você faz ele exatamente Mais alguém falando comigo Vamos ver aqui Outra pessoa, tá vendo? Galera, é muito legal Porque cada carinha desse Ele tem uma personalidade, saca? É uma coisa bem diferente Mais uma missão Construir uma cargo ship E construir uma science ship Tá bom Eu não sei exatamente como você faz isso Mas vamos lá Estrutura Docking Bay Cargo ship And science ship Ok? Ah, constrói Mining ship Cargo ship E supported Ok Então realmente a gente tem que fazer uma docking bay E depois construir uma science ship Cargo ship E science ship Esse negócio aqui é gigantesco Tá vendo, galera? É insanamente gigante Tá? Vamos colocar ali E deixa construir Aqui nós vamos gastar três desses eletronics E em particular eu não tenho eletronics Eu também não sei como Opa, a galera tá com fome Tá vendo? Acho que eu preciso de mais refeitório Eu preciso de mais refeitório E eu não tenho espaço pra refeitórios aqui Vamos colocar um refeitório aqui E outro refeitório aqui Porque a galera realmente tá com fome E vamos priorizar inclusive High priority High priority Tá? Eu preciso priorizar a construção desses lugares Urgentemente, né? Que a galera tá com fome aqui É o 69 Vou acabar perdendo o jogo Se a galera ficar com fome demais, né? Daqui a pouco a gente não tem como Cara, o estoque tá aqui Esse estoque tá vindo pra onde? Pra cá O refeitório Tá bom Esse aqui é o refeitório também Que tá vindo pra ali Ok Tá alimentando a galera daqui Tá bom Ok, ok, ok Nossa, 80 pessoas com fome Meu Deus do céu E agora que a gente tá construindo refeitório Eu deveria ter feito mais refeitórios, né? Isso é um problema O jogo não te manda fazer isso Se você não faz Você já perde o jogo, né? Da outra vez que eu testei o jogo Eu perdi exatamente assim As pessoas ficaram com fome Muito tempo Eu não tinha visto, né? Como eu não tinha percebido Esse ícone aqui Eu tava olhando todo o resto do jogo Nós perdemos o jogo Tem um evento ali Daqui a pouco a gente clica Daqui a pouco a gente clica Eventos podem ser bons Podem ser ruins, tá? Vamos ver o que que é isso aqui A galera quer morar em algum lugar Tá bom Vamos morar em algum lugar aí Vamos fazer isso Eu já pretendia fazer casa Pra todo mundo aqui Deixa eu construir mais É Deixa eu ver que atrapalha um pouco, né? Construir Ruas até aqui E daí Isso aqui até aqui, né? E aqui Quantos lugares? Um, dois, três Preciso de três espacinhos Beleza Deu certinho aqui, né? Construir até aqui embaixo E aqui dentro Nós queremos construir Algumas casinhas Então Ops Não, 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 não Deu Housing Ok Eu quero Cada um cabe 15 Eu já tenho 15 Então falta 60, certo? Então Pra 60 Eu preciso de 4 desses, certo? Um Dois Três Quatro Beleza Deixa eu construir aí High priority Por enquanto São os refeitórios Tá, galera? Refeitórios São high priority Você tá estocando comida? É Bom Está Em teoria O ciclo de serviço Aqui tá muito baixo, né? Isso aqui tudo Gasta energia, galera É verdade Eu esqueci de comentar A questão da energia Aqui também, tá? Ah, galera Com fome Tá problemático Isso aí E eu já tenho Mais dois Efeitórios Não sei exatamente o que fazer Aqui pra aumentar Pra galera não ter fome E não morrer de fome, né? A gente tem 85 pessoas E 85 com fome I don't know, galera Sinceramente Sinceramente não Não sei aqui Como fazer isso Enfim Ah, tem um fleet management Aqui também Nós podemos Dizer o que nós vamos colocar Nos cargo chips Nas mining chips Coisas desse tipo, né? Por enquanto Nós ainda não estamos Trabalhando com isso Eu preciso fazer electronics Pra fazer electronics Galera Uma coisa que eu acabei Não mostrando aqui Pra vocês também Nós temos a pesquisa Do jogo Que aqui Ainda não tá Habilitada Mas daqui a pouco Estará Tá Isso aqui já foi Deixa eu ver uma coisa Aqui nós estamos Estocando comida também Certo? E aqui Você tá abastecendo ali Tranquilo E aqui Tá sossegado também Beleza, ok Então em teoria Tá tudo certo Fábricas Eu preciso da Tech Lab, tá? Essa Tech Lab aqui Ela ocupa muito espaço Como vocês podem ver, né? É um espaço insano Eu vou precisar Tirar isso aqui daqui Urgentemente Pra conseguir Remover aquela Pra conseguir Construir a nossa Tech Lab dali As casinhas ainda Estão sendo construídas Não, na verdade Falta Falta Aloys ali, né? Que coisa Falta Aloys, galera Por que que você Por que eu não tô conseguindo Pegar essa comida aqui? Não faz muito sentido Na minha cabeça Why? Você já não tá Com estradas ao redor? Está Por que raio de motivo Então? Isso aqui tá lotado? Acho que não tem nada Na real Bom, isso explica Por que que a galera Tá com fome Deixa eu tentar Descobrir o porquê Aqui, galera Um segundo Galera, eu não Realmente não tô entendendo Por que a gente Não tá conseguindo Tirar isso daqui, tá? Tentar passar Umas estradas ali Vamos ver se Se a gente consegue Produzir comida Aqui o suficiente Pra esses caras Porque Isso aqui realmente Tá estranho, tá? Porque os trabalhadores Daqui deveriam sair Vir aqui e pegaram a comida Tá bom? E a partir do momento Que eles pegam a comida aqui Levar pra esses lugares Estocar Daí essa comida Ser trazida pros refeitórios Os refeitórios Preparar comida Pra todo mundo Então Não tá legal Inclusive eu perdi Eu acabei de perder Dez habitantes, tá? Acabei de perder Dez população Tô perdendo população agora Simplesmente Porque a galera Tá morrendo de fome Agora Por que a galera Tá morrendo de fome? Não faz sentido nenhum Já que o nosso estoque Tá aqui Um segundo, galera Galera Realmente não faz sentido, tá? Porque olha só Quando eu tenho isso aqui Olha o que aparece Para coletar os recursos disponíveis Essa construção precisa Estar conectada Com um stockpileo ativo, né? Bom Enfim Isso aqui já está conectado Com um stockpileo ativo Inclusive o stockpileo Tá do lado dela, tá? Só que eu não tô conseguindo Tirar a coisa de lá Simplesmente Por que não? Entendeu? Simplesmente por que não? Deixa eu ativar isso aqui Ver se a gente consegue Coletar aquilo ali Simplesmente não vai, galera Simplesmente estamos Fadados ao fracasso aqui, né? Por que a gente não consegue Tirar a coisa dali Isso aqui é Ah, eu já tinha uma doca aqui Eu construí outra Oh, não Pera aí Como é que destrói isso aqui? Eu arrependi Não quero mais não Destrói isso aqui, por favor Ah Destrói isso aqui Eu tenho uma doca aqui, galera What the fuck Tá Destrói isso aí, por favor Sei lá Eu não quero mais isso aqui, não Thank you Alguém? Destrói? Destrói? Hello there? Destrói ali? Ok Bom Enfim, né, galera? Isso aqui foi Ixion Né? Eu espero O pior é que a gente alimentou 60 pessoas ali De alguma forma, né? Não tenho a mínima ideia Qual? Não sei por que Essas coisas não estão funcionando, né? Já vai pra mais um ciclo, hein? O jogo, ele é dividido em ciclos A cada ciclo tem alguns eventos Algumas coisas vão acontecendo Daqui a pouco nós vamos precisar De muito mais energia, né? Pras coisas acontecerem aqui E galera, esse foi Ixion Eu realmente espero que vocês tenham gostado Eu realmente espero Que eu tenha trazido aqui um conteúdo Apesar da gente perder aqui, né? A galera tá morrendo de fome Um conteúdo decente pra vocês, né? O jogo é muito interessante Muito legal Promete bastante Felizmente tem aquele bug ali Que aconteceu agora Eu sinceramente não sei por que Mas Enfim, né galera? Vou ficando por aqui Aquele abraço Se vocês querem mais Episódios aqui de Ixion, né? Deixem aqui nos comentários Pedindo por mais episódios Porque é só episódio piloto Pra mostrar o jogo pra vocês A gente pode fazer uma série inteira Aqui desse jogo E cá entre a gente Esse jogo aqui me chamou Muito mais atenção Do que Frostpunk De verdade, galera Frostpunk é um jogo excelente Mas não é um jogo que me pegou Esse jogo aqui me pegou bem mais Mas por exemplo Descubriu aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau